O Museu Virtual do Siqueira apresenta Capítulo 2 O Marco Zero da Estrada de Ferro As estações de Paranaguá Segundo a Revista de Engenharia, do Rio de Janeiro, em 1883 já existiam as estações de Paranaguá, Porto Dom Pedro II, Alexandra e Morretes. A mais importante era a do porto, contando inclusive com uma ponte de embarque e desembarque de 130 metros de comprimento, permitindo a atracação de navios de grande calado citado na Revista de Engenharia, 14 de janeiro de 1883. Naquela época, a estação de Paranaguá era onde hoje funciona a Secretaria de Cultura e Turismo e o limite do terreno ficava na atual Rua Faria Sobrinho, ainda chamada de Pessego Júnior. No ano de 1887, aprovaram o projeto de construção dos muros dos terrenos da Estrada de Ferro, inclusive na frente que dava para a Rua Pessego Júnior em 24 de setembro de 1887. O edital chamando concorrentes para construir uma nova estação para passageiros em Paranaguá começou a ser publicado no início de 1921. Em outubro, o prédio estava parcialmente pronto e o governo federal aprovou mais recursos para a construção das obras complementares de que carece a nova estação do Paraná, em Paranaguá. No dia 16 de novembro, o projeto das obras complementares foi aprovado e rubricado pelo ministro da aviação. Um mês depois, a promessa de inauguração da nova estação era para muito em breve, local onde realmente é o marco zero. Entretanto, ao final de janeiro de 1922, o governo prorrogou o prazo de entrega da obra. De acordo com a mesma nota, o armazém também seria ampliado. Provavelmente trata-se da velha estação e de seu antigo armazém, que viraram um único prédio, quase encostado ao velho casarão da esquina, como podemos ver na imagem. Mais tarde, já na década de 90, quando conectaram a Rua Rodrigues Alves com a Avenida Arthur de Abreu, a edificação teve uma parte derrubada e foi transformada no prédio atual, como detalharemos mais à frente. Na imagem acima, a Rua Doutor Leocádio termina na Estrada de Ferro e lá atrás ainda nem existe a Rua Rodrigues Alves. De acordo com o historiador Edilberto Trevisan, em texto de 1972 disponibilizado pelo IHGP, não houve inauguração formal da nova estação e o prédio simplesmente foi entregue sem cerimônia no início de maio de 1922, mas ainda estaria incompleto. No começo, havia apenas uma pequena estação. Em seguida, um segundo prédio foi construído ao lado para servir de armazém. Depois, na década de 20, conectaram os dois pequenos edifícios transformando tudo em uma única edificação que chegava quase na parede do antigo casarão. Finalmente, nos anos 90, com a união da Rua Rodrigues Alves à Avenida Arthur de Abreu, autorizada e normatizada pela Lei nº 1622, de 5 de setembro de 1990, ocorreu a demolição de parte do armazém de carga da estação ferroviária, bem como a demolição de muros de vedação. Segundo a mesma lei, o marco indicativo do quilômetro zero não poderia ser alterado de lugar. Paranaguá e sua história A colonização A escravidão A religiosidade A musicalidade A política A educação A segurança O porto A economia O esporte Urbanismo A literatura A sociedade As notícias De um jeito nunca visto Zé Virtual do Siqueira Revivendo o passado A A A Obrigado.